ai que delícia GG eu amo você olha e é com muito expectativo que eu quero receber essa minha convidada de hoje ela é um exemplo de amor pela profissão, tem a arte na alma e na pele já foi beata, rica falida, pau pra toda obra E eu tô falando de uma lenda da nossa televisão brasileira. Diva do teatro, TV e cinema. A única, Lília Cabral! Não é pera doce! Com esse look! Maravilhosa! Olha! Que satisfação te receber aqui! Eu tô muito feliz de estar aqui, Jojo! Você não imagina! Eu tô fingindo costume! Você tá nervosa? Eu também tô, tá? Que graça! Olá, olá! Linda! O Brasil te acompanha praticamente a vida, né? Como foi a sua infância? Olha, eu não me lembro, assim, da época que eu podia ser criança como eu queria ser. Porque eu tinha tantos problemas na minha família, de repressão, que eu não era uma criança divertida. Eu tinha meia hora pra brincar na rua. Imagina meia hora pra brincar na rua. Se eu descia três horas da tarde, às três e meia eu tinha que subir. Então imagina o que é pra uma criança subir enquanto todas ficavam brincando na rua. Então não era bom. E como começou a atuação na sua vida? Como foi? A minha atuação... Minha mãe trabalhava com o meu pai e me deixava sozinha em casa. Acho que eu tinha uma diarista, assim, que cuidava da casa, mas ia embora cedo. E minha mãe tinha um hobby lindo, assim, azul, de renda. Um hobby bem português. E um sapato de salto alto. Eu não via a hora que essa funcionária saísse de casa pra eu correr no quarto e botar esse hobby. Porque eu escutava muito rádio. E eu ficava imaginando. Aí depois que eu escutava as novelas, eu ficava falando. Eu contava a história pra mim mesma. E começava a criar com aquele hobby. Aí minha mãe chegava às cinco e meia, às cinco e quinze, eu tava tirando o hobby e o sapato. E eu achava aquela oportunidade de botar o hobby e botar o sapato maravilhosa. E com isso... Era o momento que você estava livre, né? Livre, completamente. Era isso. E foi assim que começou a minha vontade. É uma pena. Eu fico pensando. É uma pena que nem meu pai nem minha mãe estejam vivos. Ou tenham visto esse caminho que eu escolhi. Uma pena que não tenham visto também a neta que agora tá comigo na peça. E é tão bonito de ver, né? Mesmo que seja mãe e filha, mas somos duas atrizes. É uma pena que eles não tenham visto. Mas como eu tenho muita fé que eles estão lá no céu e de alguma maneira estão nos protegendo. Com certeza. Já que não protegeram tanto embaixo por não saber, né? Por desconhecimento. Mesmo. Eu tenho certeza que eles estão protegendo lá em cima. E teve uma coisa que encantou o Brasil. Foi a sua amizade com a Nanny People. E essa amizade segue firme? Forte? Nossa Senhora. Eu não sei. Não sei viver sem Nanny People. Imagina. Olha como são as coisas, né? Eu sempre via na televisão, via no programa da Hebe. Quando surgiu esse personagem, eu fui a primeira a dizer, tem esse personagem no Sétimo Guardião. Tem que ser da Nanny People. Tem que ser da Nanny People. Sétimo Guardião foi maravilhoso. Não existe outra pessoa pra fazer esse personagem. E no fim acabou sendo ela. Ela criou, assim, fala de uma forma a meu respeito que, lógico, eu posso... Eu fico lisonjeada porque eu posso... Tenho certeza que, de alguma maneira, posso ter contribuído, sim. E contribuiu. Pra vida dela, pra tudo. Ela deixou um bocadinho pra você. Ah, não acredito. Traz pra cá, produção! Olá! Eu sou Nanny People. E claro que eu não poderia deixar de estar aqui. Ali, na verdade, me incentivou a ir pra São Paulo estudar teatro. Porque eu a vi em cena em 1983, em Feliz Ano Velho, no Teatro Augusto, em São Paulo. E quando eu vi essa mulher em cena, eu tive a certeza que eu tinha que sair de Minas Gerais e ir pra São Paulo pra tentar EAD. Eu não consegui entrar na EAD, Escola de Arte Dramática. Onde eu fiz Macunaíma. Fiz extensão universitária na Unicamp. E durante 30 anos eu segui os passos, os ensinamentos, os caminhos que ela trilhou. Sempre admirando-a, assistindo-a, quietinha na plateia, tendo-a como minha grande musa inspiradora. O mundo girou. E 30 anos depois eu fui convidada, fui chamada pra fazer um teste na Rede Globo. E qual foi a minha surpresa que eu descobri que o personagem era com Lilia Cabral. Que realmente mudou a minha vida e fez com que o sonho acontecesse e transformasse em realidade. Eu espero estar um dia à altura dos ensinamentos que essa grande mulher tem na minha vida. Estou muito contente de poder estar aqui nessa hora da madrugada, chegando de show, pra poder dizer o quanto que eu a amo, o quanto que eu gosto dela e o quanto ela é importante na minha formação de vida e profissional. Só te amo. Pra mim ela foi fundamental nessa novela, fundamental ter conhecido a Nani. Ela é guerreira, batalhadora há muitos anos, conseguiu tanta coisa através do trabalho dela. Generosa, uma pessoa que não mede esforços pra ajudar quem quer que seja. Uma atriz, você sente, ela tá ali, você sabe que ela é uma atriz. Divide a cena com você com generosidade também. Então acho que não posso... Toda peça ela fica falando de mim, eu já falei que eu vou cobrar royalties, né? Porque ela fala, já mandei parar de falar. Nani, um beijo pra você com muito amor. Obrigada pelo carinho. É fundamental. Com respeito, é fundamental. Eu falo pra todo mundo que casamento é um processo diário, né? Que nem na primeira tempestade que você vai abandonar o barco e se tacar no mar. Não é assim, não é fácil, mas quando a gente casa é com a perspectiva de ser feliz e que dê certo. E que a gente construa coisas. Lucas, te amo, né? E isso é muito importante. Bebê, eu te amo, tá? Você sempre teve uma carreira brilhante, mas os 50 anos você virou a heroína de uma novela. Me conta como que foi isso. É, eu sempre lutei bastante pra conquistar as coisas que eu queria. E quando veio a minha primeira protagonista, que foi a Griselda, eu olhei pra trás, mas eu vi um caminho bonito que eu tinha construído. Porque vi viver a vida, a favorita, as páginas da vida. Então eu abracei de uma forma que era o meu grande desafio. E eu acho que a vida foi proporcionando momentos especiais. Então, a última novela que eu fiz, eu conheci a Nanny People. Tô aqui com você, Jojo Toddy. Que momento! Que momento! E como é que é essa preparação pra cada papel? Engraçado, eu não tenho muito uma rotina pra preparar um personagem, sabe? Eu acho que eu vou muito nas observações. Vou formando na minha cabeça, até não ter a coisa palpável. Aí quando eu pego, eu vou muito em cima do texto. Aí eu falo tanto, 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 até ficar uma coisa que você parece que eu tô conversando com você. E eu tô falando o texto da novela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque apesar de a gente decorar, eu não quero que ninguém pense que eu decorei. Eu quero que as pessoas acreditem que eu nasci assim. Eu, Gabriela! Foi uma dica pra mim que eu vou levar pra vida! Aqui no programa a gente tem uma tradição, que é o relógio. Sim. Eu queria saber se você topa participar. Topo! É a vinheta do programa! Vem relógio! Eu vou pro meu cantinho, que eu fico aqui bem de Jojo. E nós já temos a nossa Jojo, cintilante, maravilhosa. E o nome do programa é Jojo 9 e meia. Temos a Jojo e precisamos que você seja o nosso ponteiro. Você faz a pose o que você quiser, bem criativa. Ah, essa altura do campeonato ainda tem que ser criativa, hein, Jojo. 9 aqui. E agora a pose. Maravilhosa! Maravilhosa! Olha, então é o seguinte, Maneco, a gente te ama, te respeita, você é maravilhoso. Mas eu vou te pedir licença, que hoje vai ter uma Jojo Carlos no meu programa. A Lilia aqui vai ser uma Helena sim. E agora com vocês, Helenas da vida. Até o nome é Maneco. A voz do narrador vai dar uma situação pra gente. Nós três seremos Helenas e a gente vai improvisar em cima dessas situações. Tati, solta o som aí, pras Helenas. Vocês duas são atrizes, né? Eu tô na desvantagem aqui. Gente! Ai, fiquei bem! Dá má pra loura do banheiro! Tá belíssima! Três Helenas estão sentadas na sala de espera do doutor Moretti, cirurgião plástico. Quando a secretária aparece e diz, Helena, pode entrar. Mas eu sou a Helena. Não, eu que vou. Dá licença. Eu também. Querida! Não, meu bem! Que isso? Eu já fui! Eu conheci o seu nome. Já fui. Helena. Não, mas o meu também. O meu também. O meu também. É Helena Manoel Carlos. O seu não é. Tadinha dela. Querida, isso aqui é uma clínica de estética. Eu sei. Eu acabei de fazer bixecto. Eu tô com um ponto aqui e eu tenho mais prioridade. Não, mas eu tô com a cara toda manchada. Tá? Eu sei. Helena sem H. Toda manchada, toda ferrada a pele dela. Helena sem H, então não é uma Helena do Maneco. Me desculpa, mas eu vou entrar. Helena com H. A gente não tem H. A gente é com E. Fazer o quê? Segunda cena. Três Helenas estão em um funeral. A tristeza impera até que o padre chama. E agora, uma homenagem à viúva Helena. Ai, meu marido, meu marido. Adalberto, por que você deixou a gente nessa situação? Você é viúva? Desde quando que você é viúva? Querida, meu nome é Helena, sou mulher do Adalberto. Não, eu também sou mulher do Adalberto. Ah, só se você fosse amante, né, gata? Porque eu que sou casada com ele. Uma Helena de verdade, ela não chora como vocês estão chorando. Você tá insinuando que a gente é fraca? Uma Helena de verdade, ela sente. Ela não precisa gritar. O grupo Helena Spiriguetes se apresenta em um baile funk, onde competem pelo título de Rainhas do Passinho. Agora eu quero ver, Helena. Ai, ai. Aqui é um baile funk, linda. É, eu vou ensinar um passinho pra vocês da verdadeira Helena. Me sigam, por favor, ó. Frente, trás. Frente, trás. Lado chutou. Pra trás. Ó. Abriu. Rodou. Vamos, saudade. Rodou. Gostosinho. Gostosinho. Olha, a minha Helena já veio com uma labiritite. Quem ganhou? E o Jorjó Oscar vai para... Lilia Cabral. Boa! Por favor. Ai, parabéns. Parabéns. Por favor. Parabéns. Você mereceu. Nosso Red Carfax. Ai, que susto, Jesus. Lilia, 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 Lilia. Por favor, seu discurso. Olha, é... A brincadeira também faz a gente se emocionar. Ah, que linda! É muito significativo estar aqui. É muito importante. A gente não imagina na nossa vida, e eu também acho que não criei essa história que eu criei pra... Não sei... Pra ser o quê? Famosa? Como a gente já falou. Mas eu acho que eu criei essa história pra ter esses momentos que... É um troféu muito importante pra mim. E você... E você tá ajudando de todas as maneiras a mostrar como é bonito ser sempre do jeito que você foi e tudo que você conquistou. continue assim... Obrigada. Porque eu tenho certeza que você vai longe. Obrigada. Você foi uma verdadeira aula pra mim de ser humano, de carreira incrível. Que prazer te ter aqui. Prazer meu. Muito bem. Obrigada. 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 Que delícia. Obrigado. Vem, meu amigo. Senta aí. Gente, que prazer ter você aqui no meu sofá. Como você tá, meu amor? Olha, eu vou te dar um papo reto legal. Contigo eu tô além do muito bem. Então eu tô em casa. Tô com a minha irmã, que é uma mulher maravilhosa. Obrigada. Cheia de luz. Sabedoria. Eu vou te falar. Gostosa pra caralho. Olha, eu quero saber como foi a sua infância lá na Cruzada São Sebastião. Pra quem não conhece a Cruzada de São Sebastião, é uma comunidade que fica ali no meio do Leblon, assim, da zona sul do Rio de Janeiro. E é ali que eu passei meus conflitos. Foi ali que eu vi o que que era preconceito e o que que era conceito. E aí eu fiz o meu. Eu quero mandar um beijo com muito amor pra todos os meus amigos da Cruzada, que é amigo de Jonathan também. Quando eu vou pra lá, eu me sinto assim. Em casa. Porque não fica... Ai, foto! O povo é tipo assim. Jojo é cria, cria. É normal. Fico lá, churrasquinho. Gente, né? E eu vou te falar. A última vez que eu cheguei lá na comunidade pra visitar a minha mãe, ela já tava... Eu fui passando na comunidade, todo mundo. Jojo tá lá no primeiro bloco. Jojo tá lá no primeiro bloco. Quando eu cheguei lá, os caras armaram um pagode pra ela na hora. Churrasco pra ela na hora. Tudo feito ali com uma hora boninha. Caralho! Mas ela é rara e ela adora! Tem que fazer uma pergunta. Ela merece! Ela merece! Ela merece! E antes de você virar ator, né? Qual foram outras coisas que você trabalhou? Isso é engraçado. Porque, tipo assim, meus primeiros trabalhos ali era tipo... Eu guardava carro. Aí no carnaval minha família catava latinha. Fui muito tempo boleiro de clube. Mas, na verdade, eu nunca trabalhei com nada a não ser arte. Minha primeira carteira assinada foi com a arte. E depois que eu conheci a arte... Filho! Nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Você também canta, né, minha vida? Eu também canto. Eu me jogo na música. Gente! Aí eu não aguento ele, não! Ele é mentido, cara! Quando começou sua relação com a televisão? Eu tava no cinema. Eu fazia muito cinema. Muito teatro. Eu era tipo rei do teatro e rei do cinema. Fiz uns 17 filmes. Sabe? E aí fui fazer Páginas da Vida. Foi meu primeiro contato com a televisão. E minha gravação foi no Leblon, do lado da Cruzada. Então tava minha comunidade toda me assistindo no meu primeiro personagem. E logo que eu saí dali, o meu respeito para a minha comunidade virou um outro lugar. Porque eu era o cara que passava na televisão. Nessa sua vida de televisão, você prefere ser vilão ou mocinho? O que você mais tem tesão em fazer? Cara, se eu te falar legal, eu adoraria fazer um mocinho. Mas até como vilão eu viro mocinho? Não, eu ainda fui a só mulher. Foi? Eu fui a mulher de Sabiá. Foi? 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 Só pra relembrar aqui os velhos tempos. Sabiá, vem cá. Quando que você vai mandar o dinheiro das crianças? Ah, papo reto legal? Vocês tão muito problemática pro meu gosto, tá ligado? Problemática? O leite tá acabando, pô! Ainda bem que minha coroa me disse, papo reto negão, tu só arruma a mulher caoseira, cupado. Caoseira! Quando eu chegar no baile, vou tacar a mesa pro alto, eu vou quebrar tudo, pô! Uma coisa do Sabiá que é muito louca na minha vida, que foi o personagem que me deu condições de mudar a vida da minha família, foi tudo que eu lutei que a minha mãe lutou pra que eu não fosse. E isso pra mim é muito marcante. É essa reflexão que eu queria deixar pro Brasil. Que o Sabiá não era só um bandido, não era só um traficante. Ele era oriundo de um lugar que eu vim. Então eu acho que nem todo mundo que tá lá é um Sabiá. Mas todo mundo que tá lá tem respeito, tem amor, tem carinho, trabalha. Então eu também pego tudo que ele me deu e estudo mais, me educo mais, pra que eu possa levar pros adolescentes, pras crianças, um caminho novo, cheio de luz, colorido. E que sim, com a fé, com o estudo, a gente pode ir além. Ai, gente, olha, esse garoto me emociona. Amigo, você é muito foda, cara. Você, sem palavras. E é verdade que você ficou sabendo que era adotado pela boca de uma vizinha? Sim. Fofoqueira, safada. Conta essa história. Quem que tá se metendo de contar coisa, cara? Na verdade, tipo assim, eu tinha 16 anos e aí eu tava com os amigos meus conversando na porta de uma vizinha minha. E aí ela começou, sai daqui, sai daqui. Meus amigos moravam na selva de preto, tipo assim, era playboy, pai. Ela falou assim, tá com esses playboys aqui na minha porta? Falei, quem é isso, tia? Teu filho também fica lá na minha porta, minha mãe não faz assim com ele? Ela, mas meu filho já tá na vida. E você? Nem sabe que vida tu tem? Eu falei, como assim? Tu sabe quem é teu pai? Sabe quem é tua mãe? Eu falei, como assim? Às vezes, ô porra, a vida me afronta o tempo todo. Mas a única coisa que eu tenho pra ela é amor. É respeito, é tudo que eu recebi. Então eu não consigo ficar mais brigando, lutando, dando tapa. Onde o que me alimenta é um abraço. Ai, gente! Eu te amo! Você é foda, você é foda. Um prazer ter você aqui no meu programa, cara. Você é luz. Nós somos. Mas é porque é indignante, gente. Eu acho que as pessoas não têm o direito de interferir na vida de ninguém. E aí a sua mãe te abraçou, te contou tudo. Então, acho que, na verdade, ela foi até importante pra minha história. Porque foi ali que eu descobri, de fato, o quanto aquela mulher é um anjo na minha vida. Eu podia estar em qualquer lugar. Mas olha onde eu tô, graças à mãe e ao pai que eu tenho. Olha só, aqui nós temos a vinheta Jojo96. E eu queria saber se você quer participar. Ah, contigo, eu fecho no escuro. Então, a gente fecha no claro e no escuro. Roda a vinheta. Adoro! Vai, tá linda! Guto, explica pra gente. Já temos a nossa Barbie gostazona Jojo. E precisamos do nove e meia. Olha! O modelo sensual. Azul! O modelo é ele! A gente ficou sabendo que Jonathan sonha em ser apresentador. Então, não saia daí. Porque no próximo bloco nós iremos realizar esse sonho. Adoro! Essa é muito minha! Boa noite, Brasil! Tá começando o primeiro Jojona tá nove e meia. Faz barulho, minha plateia é maravilhosa! Nossa convidada, que hoje ela é cantora. Gente, ela é debochada, apresentadora, vencedora de reality. Qualquer comunidade que ela chegar até em Paris, ela é sucesso! Eu tô falando dela, a incomparável Jojo Marotini. Vem pra cá, Jojo! E aí, v neutrinho! É ti! Transando de frente pro espelho, tarrego a couro no peito, camisa artitímica tá diante defender teu serreiro. Me dou um velário, sei que tu quer as coisas. Então não me quero muito te ter. Cê tá no meu carona. Hoje o couro vai comer. 숨 que suga nem volta pra cima de mim tu não não calma. Já não sinto medo de nada, olha quem não fecha sozinho do meu cuiro. Daquelas crocântas. Sem certo pela outra mão. Quero te encontrar gostosa no contexto. Gente! Me conta e não fuja da pergunta. Como é que você tá fazendo pra guardar aquela mulher que gostava de zoar, gostava de curtir, gostava de aproveitar? Que dava um biscoito, que dava uma coisa. Ai, que isso! Era o pacote todo que eu queria pra mim. Você deu todo pro Lucas. A vida toda eu sempre nadei no chocolate. Ai, que delícia! Mas... Eu fui dar uma de Dora Aventureira e me esbaldar no morango, achando que era moranguinho. Lembra daquele desenho animado? E aí, eu nunca mais que saí do morango. Ai, que isso! E aí, numa viagem em Cancun... Eu nem sabia que Cancun dava morango. Mas tudo bem. Não, não dá lá. Mas eu encontrei lá e tomei um couro. Um... Era esforçado, né? Para, Neg. Para que eu sou tímida. Volta pra cá. Olha só. Jonathan, você é ator, cantor, um ótimo pai, uma ótima pessoa. Mas a pergunta que não quer calar. Aonde se iniciou a sua paixão pela moda? Caraca, tipo assim, a minha paixão pela moda veio do não ter nada. Eu nunca tive muita roupa. Eu sempre ganhava roupa dos amigos. Ia na casa de um amigo, me prestava uma bermuda. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar no Melanina Carioca, meus amigos começaram, tipo assim... Todo mundo queria ser... Era uma vaidade muito maneira. Que eu não tinha despertado ainda dentro de mim. E quando eu fui ver que eu tinha talento para a parada... Porque moda não é tu vestir a roupa. Moda é você bancar a roupa que tu veste. É isso aí. E aí tu faz... Aí... Eu sou uma pessoa que tipo assim... Eu não tenho problema nenhum em usar saia. Não tenho problema nenhum em usar vestido. Até porque eu me garanto em tudo que eu quero, em tudo que eu sou. E é assim que você vai ser o nosso estilista no Jojo Fashion Week. Uh! Vamos lá! Jojo Fashion Week é a nossa semana de moda aqui do programa. E você vai ser o nosso estilista. Nós temos o tempo bem apertado Então a gente precisa montar looks bafônicos Eu vou escolher dois modelos Vou escolher dois modelos Vem você de máscara verde E você, qual o seu nome? Ligiane E o seu? Luiz Nossos modelos Então, por favor, salve-nos Que o Jojo Fashion Week precisa de seus talentos Pra montar looks e nós vamos avaliar e fazer o nosso desfile Vamos lá? Solta o matrilha aí, DJ O conceito por trás dessa camisa branca Que o branco com o preto Faz o casal mais maravilhoso que eu já vi na minha vida Um bonadinho dourado pra acender Só que precisamos desse sólido Pra chamar a riqueza Então tem todo um conceito místico Por trás do nosso desfile Cadê o nosso stylist? Desse nosso stylist Vou botar-lhe um cifrão Sabe por que eu tô vestindo assim? Porque eu gosto de quebrar o que você acha que a pessoa é Quebra de estecatismo aí Agora, bota a luneta Vou te falar, meu cumpade Das crocâncias, das crocâncias Pessoal, os nossos bastidores estão apressados Nós precisamos que você entre Você já pode E já pode começar a desfilar Encaixa a palma diante Solta a música aí, Tati Esse tem uma pegada mais de inverno, né? Tem, a gente é outono, verão, inverno Olha, já que Jojo falou de Paris Olha Vou jogar uma coisa bem parisiense Um toque final Eu tô vindo aqui no ponto que temos pouquíssimo tempo Calma A crítica já está aí Já está colocando na internet Que nós estamos demorando Ai, que puta Ô, Guto A gente não tá com tanta pressa não Que Negues vai te arrumar Arruma ele, Negues Claro Claro, claro Vamos deixar ele bem alinhadinho Oh, my, God Ai, eu vou botar um adereço Camuflou, né? Camuflou, camuflou, né? Camuflou, camuflou Olha aqui, ó Cutupete aqui Pá, aquelas crocâncias Que isso, hein, Jojo? Uau Gostou? Deixa eu botar um óculos de alguém da plateia Ai, o oclinho Deixa eu ver Vem você, vem você pro desfile Vem Solta o som pro desfile Vem Uh, que ideia Delícia Eu quero carão Yeah Isso é Jojo Fashion Week Hoje eu tô empolgadíssima Porque a pessoa que eu vou receber aqui hoje Ela é pop É cantora Cientista política É gostosa Até sofrendo, gente Ela é babado É um fenômeno Que fez o Brasil todo deitar Ou melhor Deitar Do Recife pro mundo E de Laranjeiras Pro meu palco Duda Beat Que eu vivia Prontada E nem pressa não E bebê E bebê Muito feliz Vamos pra ela, gente Quasezinha Quasezinha Gente Mas não sei o que você sente Em qual língua da Olha Uuuuh Vocês são lindos, gente As músicas da Duda Pra quem não ouviu, escutem Que é aquela música É as músicas que quando a gente Tipo, tá muito revoltada da vida A gente liga o som sozinha Aí você dança só de calcinha Só de calcinha Só de calcinha E tem essas batidas assim Tá Tá Remexe a bunda na frente do espelho Só de calcinha É maravilhoso É isso aí Me diz como é que você tá, meu bem Eu tô ótima Tô muito bem Tô muito feliz de estar aqui Com essa patéia linda Com você Eu estou arrasada Eu estou arrasada 34, amiga 34 anos De que eu tava achando aquela timidade E tipo assim Quase nada aqui, tá No carão você sustenta? Querida Vou chamar a Duda agora Quando alguém me perguntar No carão você sustenta? Eu falei, peraí Deixa eu fazer uma ligação aqui Pra uma pessoa que ela sustenta, tá amor? Tá no formão, tá amor? Ai Eu quero saber como que surgiu O seu interesse por música Desde criança Era aquela criança Que ficava fazendo cover Da Spice Girls Sabe? Tipo Minha mãe saia de casa Eu pegava as roupas da minha mãe Os saltos da minha irmã Ficava E eu acho que Essa coisa assim De arte, de artista Eu já tava aí, né? E aí Passou-se o tempo Eu sofrendo pelos machos Que não queria nada comigo Olha Desgraçado Não queria nada comigo E aí sofrendo, sofrendo, sofrendo Aí uma amiga minha falou assim Olha Duda, se eu fosse você Eu ia passar Dez dias em silêncio Fazendo um curso de meditação Se chama Vipassana E que eu acho que vai ser maravilhoso Pra você Você sabe que eu não duro um dia, né? Não, imagina Imagina que não Gente É difícil O que que é isso? Os seus pais influenciaram Pra sua carreira? O meu pai e minha mãe Eles me incentivam em tudo Mas O meu pai até outro dia Brincou comigo, né? Que eu fui Tinha alguma coisa de Que eu tinha que resolver De trabalho E eu falei assim Pai, eu não sei o que eu faço Você acha que eu devo aceitar isso? Ele falou assim Minha filha Se você tivesse me escutado Você não ia estar aí Onde você tá Então siga a sua cabeça Que é melhor Você vai saber o que vai fazer Então existe esse incentivo Eu já sei que seu pai É o seu maior fã, né? Ele é Tudo que você faz Ele comenta Ele comenta Curte, comenta E ele comenta Como se ele não fosse o meu pai Ah, que bonitinho Ele é ótimo Porque tipo assim Sei lá Vamos supor A Pabllo posta uma foto comigo Aí ele comenta assim Nossa, essa Duda Beach é maravilhosa Mas é Ele é tudo Ele é tudo Vamos fazer um desafio Pra ver se ele vai Se ele vai Curtir rápido E vai comentar Vamos fazer uma foto Postar no seu Instagram Pra ver se ele Até o final do programa Ele vai Então fechou Eu vou chegar aí juntinha Tá uma conexão Obviamente Agora a gente pode Gente, essa self é de milho já Nossa, tá Pera aí Acabei de te mexer Pronto Agora eu quero ver Agora ele tem que comentar Você veio De Recife pro Rio De Recife pro Rio Não tem ideia Só quando você tá assim Tipo assim Ah, não aguento mais Cansada já Cansada já E eu precisava que a minha vida Andasse, né Eu tava presa ali Naquele negócio E aí Passei pra ciência política Eu falei É isso aí Vou começar essa faculdade Acho que eu vou amar E eu amei Assim Eu me apaixonei Muito Você sabia que você Tem um público Infantil Muito fiel Mentira Sério Tem Ó Deixaram até vídeo pra você Eles mandaram umas perguntinhas Aqui Quero ver Traz pra cá Meu amor E aí E aí Duda Como vai? Tudo bem? Se tudo tem um fim O que que tem valor? Olha Que gracinha Que difícil Gente Se tudo tem um fim O que é que tem valor? Eu acho que é a vida da gente As amizades que a gente constrói O carinho que a gente tem pelas pessoas O respeito Nossa trajetória inteira Assim É verdade Próximo Que eu fiquei até desconcertado É, eu também As crianças estão demais, tá? Estão, menina O mundo é um obstáculo Ou um veículo da nossa liberdade? Gente, que difícil, né? Gente, é meio controverso, né? Porque tem obstáculo E também tem o veículo Que a gente desbaratina aí Nas pistas da vida E vai embora Atrás da felicidade Atrás da felicidade Não sei se eu respondi certo, mas Tem mais perguntas? Tem mais, tem mais Ok Juju, na atual era pós-moderna Você considera possível Uma resistência não reativa Nem ressentida A pretensão de um discurso único Globalizado Mediado pelo consumo Beijo Vai, Tati Responde Não, eu acho que Enfim É tudo muito abstrato É Eu acho que foi maravilhoso o pós Vocês gostaram? Eu gostei Gente É uma coisa É uma coisa É uma coisa É um psicóloga É um psicóloga 7 e 1, hein? Olha Essas crianças estão demais Eles saem com cada uma Às vezes eu fico pensando Será que eu estou preparada Para botar um serzinho No mundo Tá, tá preparada Eu quero ver Botar a mão na cintura Para mim e falar Mãe, não vou usar Você pretende ser mãe, Dudinha? Eu tenho muita vontade De ser mãe Muita, muita vontade Você tem muita vontade De ser mãe? Mas eu sinto que Quando vier Vai vir logo dois Gente Eu sempre senti Que a minha geração Alguém vai ter gêmeos Ninguém teve ainda Como que é o nome Da neném do programa? É a? Moara Moara É dela, inclusive Gente É da Moara, gente Ai Ô, meu Deus Ô, meu Deus Calma Então, Duda Prazer, sua filhada Que linda Te dá o carrinho dela Que as meninas Eu vou ficar com ela Se ela chorar, ó Ok Tá nas suas mãos Ainda não sou mamãe não Eu só tô amamentando o papai Qual foi o momento Que você falou assim Meu Deus Eu não sou mais A Eduarda Eu sou a Duda Não sei Me transformou em tantos sentidos Eu acho que a gente Cantar também É uma doação De um pouco da gente Pro mundo Te empoderou Me empoderou Completamente E isso foi um start Que me deu Enquanto eu tava lá Fazendo aquele curso De meditação Que eu precisava Tomar o lugar do palco Pra mim Tu sabe que eu nem ia durar Um dia nesse retiro Não ia Mas teve algum momento Que você quebrou Esse silêncio no retiro Eu tentei ao máximo Não falar Porque fazia parte Dessa cura, né Não falar Gente, então Quero chamar todo mundo Aqui pra fazer 15 segundos De meditação Silêncio Já acabou? Rapaz Faltam alguns segundos Já acabou? Tem um outro estilo Que surgiu em Pernambuco Que é Que não tem como Todo mundo faz Que é o brega funk Você tem conexão com o brega funk? Eu amo Eu amo Eu também cresci ouvindo brega funk Brega funk é tudo pra mim É tudo Tudo Só que eu não tenho facilidade De pegar o tal do passinho É Você sabe dançar o passinho? Ah, amiga Sim Ah, pelo amor de Deus Deixa eu falar um negócio Eu não sei se eu sei não, tá? Você vai me ensinar Eu não sei se eu sei não Ai, gente Eu não sei Aí, pronto Você vai me ensinar Olha só Pera aí Não Ensina pra gente Como é que é? Não é aqui É só sorrar o cotovelo, né? Aí tem um negócio quase assim, ó É Ó Gente Gente Você já tem planos pro futuro? Ai, muitos planos pro futuro Vai sair uns feats aí esse ano ainda Tem feat com o Pablo Tem feat com outras pessoas também Que eu não vou dar spoiler Tem feat comigo Tem feat com o Jojo, tá, gente? Eu já quero É isso aí Agora a gente vai ter que fazer Gritaria Obrigada E muitos aplausos Será que seu pai comentou já? Vamos ver? Ah, eu tô ansiosa Eu tô ansiosa também Ele comentou Cadê o Neymar, gente? Cadê o Neymar? Pra cola Vou pedir Qual o nome dele? Rotear O nome dele é Tarciso Simões Seu Tarciso? Vou pegar seu Wi-Fi É, querido Quando eu for aí pra Pernambuco Liga o roteador pra mim Ele comentou assim, ó Duas maravilhosas Talentosas Você arrasou No São Paulo Fashion Week O que que é isso, bebê? Primeira vez desfilando Também foi realização de sonho Mais um sonho realizado E dá medo de tropeçar, cair? Ai, dá medo de cair Dá medo Então você vai me ensinar a desfilar agora Dá medo Ah, eu também quero, Jojo Quer aprender? Vamos embora Vamos embora, então Aqui é a nossa passarela Essa faixa aqui Eu acho que assim Uma coisa que é importante É ponto fixo Porque você não fica nem tão nervosa Nem olhando muito as coisas Então você só vai E pezinho na frente do outro Ai, meu Deus É verdade, eu te concentrei Tá, ponto fixo e vai Olha só Ó, ó o close da gata Ó, ó, ó Olha Meia vez, meia vez Meia vez, meia vez Vai, vai Vai, vai Vai, Guto Esse foi o Jojo Fashion Week Essa sua música é deitada? É uma música que eu me identifico Eu falei pra você lá no camarim Porque gostosa e cansada E a Marcelinha, que é minha amiga E a Marcelinha, que é minha amiga, fica falando isso pra mim Porque elas me esperam nos lugares e eu nunca vou Fala, gente Mas é bem isso Sai É bem isso Ai, eu tô cansada Eu tenho preguiça E é isso, tá? Só quero dormir Tem dia que eu quero ficar assim É Tem dia que eu quero ficar assim Papo bom, gostoso, leve Mas sem censura Você vai assistir lá no canal no YouTube Humor Multishow Jojo 69 Com o Duda Beach Ai, eu vou me deitar aqui também Ai, Dutinha Ai, eu acho que a gente podia fazer a entrevista toda aqui Vamos fazer Vamos Você prefere criar quando tá relaxada ou quando tá muito tenso? Quando eu tô relaxada Quando eu tô bem relaxada Ih, gente Eu vou deixar esse papo lá pro 69 Eu quero convidar você Gente Alô, meus câmera O reboque Corre Valeu Vem, menino Não, eu Calma Chama o reboque Rapaz Obrigada, foi Aproveitando nosso relaxamento bem deitadinha Eu queria te convidar pra fazer a nossa vinheta Porque eu sou Jojo E eu queria que você fizesse o 9 e meia bem criativo Ok Ok Eu vou te explicar Eu sou a Jojo Que eu vou ficar aqui do lado E aqui tem o 9 E aqui tem O meia O meia E aí você faz uma coisa bem criativa pra rodar na nossa vinheta Pode ser? Tá bom Pode ser, claro Jojo 9 e meia Uuuuuh 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 O clipe nem um pouquinho Teve uma produção de milhões, né bebê? De milhões No Hollywood, né? E assim, a fanfic que eu mais gostei Acho que uma das fanfics melhores da minha carreira Foi que custou 12 milhões O clipe Só que não, né minha gente? E viaja, né? Mas também não vamos nos dar o trabalho de desmentir, né? Não, eu não Deixei pra lá Eu falei, tá bom então, gente E podemos esperar mais superproduções de dúvida? Ai, sim, né? Aaaaaaai Mas assim, vai ter os baixos orçamentos também, né? Porque a pessoa não tá cagando dinheiro não, assim, né? Não, as pessoas dão uma viajada, é assim mesmo Não, dão uma viajada Eu, hein? Eu gostei desse look de vídeo Você gostou do look? Gostaram do lookinho, Brasil? E diz, como você está? Olha, agora já tô um pouco melhor Depois de começar a fazer terapia, já tô bem E? Eu quero saber como foi a sua infância? A minha infância foi muito privilegiada, Jojo Eu nasci numa família de artista, né? Mas o contrário do que as pessoas imaginam A minha vida foi muito mais ligada ao teatro do que à televisão Porque minha mãe era administradora de um teatro E quando eu saía do colégio, eu ia pro teatro Era meu parque de diversão, era ali E aí depois, eu falei Eu acho que eu quero fazer isso da minha vida E aí comecei a estudar teatro muito cedo E é verdade que você queria ser bailarino? Queria Quando eu era pequeno, eu me perdi dentro de uma loja De produtos de balé que a minha mãe tava comprando pras minhas irmãs Minha mãe, de repente, falou Cadê o Tiago, gente? Pelo amor de Deus Aí me olhou e eu tava na frente de uma televisão Vendo o Baryshnikov dançar E eu falei Mãe, homem pode dançar? Ela falou Claro que pode, meu filho Eu falei Então eu quero ser bailarina E aí ela contou essa história pro meu pai E aí meu pai me deu uma luva de boxe de aniversário Hoje eu vejo a pessoa que, que eu me tornei, tá aqui Ser a primeira mulher negra no Brasil ter um talk show Eu fico assim, agradecendo não só a Deus, mas os fãs Ter pessoas como referência Você pra mim, você pra mim é uma referência Você é maravilhoso, Tiago Obrigado Como que surgiu o convite pra você do reality? Na verdade, foi uma coisa meio que eu fui em busca, assim Eu fiquei puta, né? Porque eu não queria que você tivesse sentado Por quê? Eu vejo você um Tony Ramos da vida Grande, é! Eu acho que você é muito grande, muito gigante Obrigado Pra um nicho que é muito pequeno, é uma coisa mais jovem É uma pegada, assim, pra gente mais intensa Na verdade é uma grande confusão, tá, gente? É A real é isso Quando dá barraco, o povo fala Nossa, mas é muito barraco Desnecessário, que tóxico Aí a hora que dá paz e amor Nossa, mas é muito paz e amor O povo não sabe o que que é Aí eu falo, Brasil, decide aí, então Vocês tem tudo que fazer terapia Viver no país escolarizado, né? Até pra reality E quando você começa a achar que você não tá pensando num negócio E que você tá pensando Aí você fala assim Mas sou eu mesmo que tô pensando Isso aqui é sobre mim Aí, amor A cabeça vira uma airfryer Fritando Aí veio o botão Graças a Deus, tinha o botão Olha Graças a Deus Porque aí eu apertei o botão do foda-se E vazei Isso aí Teve um dia Teve um dia Que eu acordei estressada Eu tava estressada Eu fui lá no Negocinho Bati lá Aí me atenderam Eu falei Gente, por favor, me ajuda Eu preciso do meu vibrador Pega lá pra mim Tá na minha necessaire Eu lá no hotel Mandaram um recado Jojo, por favor Não podemos ter esse tipo de objeto Leia o manual De instrução Falei, que negócio de ler manual? Eu quero, ó Desestressar Chamar no DJ Mas não chamou na mão mesmo? Não que a copa, a imaginação Mas vou te dizer Eu bati duas fuetas lá dentro Eli e Natália Gente, fogo no pouquinho No fogo, no lençol Ali, no edredom Do meu lado Eu numa seca Pensando no meu marido Ah não, eu fui no banheiro Tava com a câmera Eu falei A galera da madrugada Agora vai ver o que é bom Que bom Você viu que eu participei do dança, né? Foi babado Fiquei muito orgulhoso E você participou do dança também Eu fiz o show dos famosos também Aquele de se caracterizar Você sabe que eu queria fazer você no show dos famosos Olha, esse é tudo Eu queria Foi muito na época Foi na época do que tiro E aí eles ficaram assim Mas será que todo mundo conhece? Será que... Falei assim Ué, se todo mundo não conhece Ainda Vão conhecer É Porque ela é maravilhosa Ela é incrível E aí, alguns anos depois Você tava lá no dança Eu falei Tá vendo, gente? Não quis Cara Quando eu fui eliminada Eu dei graças a Deus Amor, aquela cena A gente viu, né, Juju? Tô livre Tô livre Ai, graças a Deus O letreiro subindo Tô livre É maravilhoso aquilo Maravilhoso É verdade que você não dirige É verdade Eu sofri um acidente quando eu era mais novo E aí eu fiquei com medo Assim Hoje eu não tenho mais medo Mas agora é a preguiça mesmo De aprender a dirigir Mas agora você vai aprender Na autoescola de Jojo Ah, não Ah, mentira Mentira, gente Tô acreditando nisso Se prepara Tá É uma forma segura Pra você aprender a dirigir Na autoescola da Jojo E assim, ali é a partida E o seu desafio é fazer o percurso E estacionar Na casa do vovô Alô, Silvio O seu neto já vai chegar Você vai fazer, ó Esse percurso Da a volta Estacionar na casa De vovô Aqui é pra frente e pra trás Ai Gente Eita Já derrubei a casa toda Calma Pera aí Deixa eu colocar no lugar aqui De novo Perdeu o ponto Derrubou o cone Ai Ih, meu Deus Calma, gente Tá no Itaquera Eita Olha Olha o que você fez Mentira Nunca acreditando Eu fiz uma baliza Caralho Mentira Notorista Querê-lho Que momento Passei por cima da casa Mas a gente acionei É, mas tem que fazer o percurso Não é a mesma coisa Vê se é fácil Não é fácil Ela tá com uma pegada Uma GTA Pronto, botei na garagem da casa Tá ótimo Botei na garagem da casa Tá ótimo E essa foi Autoescola da Jojo Arrasou Ai, Brasil Você ama astrologia, né? Adoro, adoro Qual é o seu signo, amor? Eu sou Libra Com ascendente em touro E lua em Libra Ou seja, a pessoa é a indecisão em pessoa É Libra é muito indecisivo Aquário com ascendente em Ares Com lua em Libra É, eu sou ciumenta, tá? Você é ciumenta com todo mundo Tipo, ciúme de amigo Você também tem? O quê? Se a minha amiga for no shopping Com outra pessoa Fala, ué, vai ficar com a sua amiga Tá me mandando mensagem pra quê? A gente foi num restaurante Onde a Jojo tem um prato Uma sobremesa com o nome dela É Ela chega lá e fala Traz a minha Que ele já sabe que é a dela Eu pedi uma sobremesa no nome de uma outra artista E tô lá comendo Ela tava me olhando com essa exata cara Qual é a artista? Qual é a artista? Não posso contar? Tem que comer meu doce Meu doce tem que vender bastante Eu comendo doce quando eu olhei pra lá Ah, eu também tenho a minha sobremesa lá Eu já comi, é uma delícia Eu tenho a minha sobremesa lá Você já me comeu lá? Não, ainda não Olha a cara do meu marido assim, ó Que porra é essa? Você quando vai tomar alguma decisão, consulta os astros? Olha, pra eu conseguir tomar uma decisão é difícil Assim, eu olho pro mapa, vejo algumas coisas Mas eu acredito muito na minha intuição É, não teve uma vez também que eu não ouvi minha intuição E tenha me dado mal Todas as vezes que eu escutei E às vezes, mesmo que a gente escute a nossa intuição E a gente se dá mal A gente paga pra ver De certa forma É um aprendizado É um aprendizado, entendeu? É aquela questão do paga pra ver, né? Aham É gostoso, mas... Ó A gente tá aí A gente tá aí a nossa vida aí de reality Pra provar isso, né? Tem gente que chega até o final Tem gente que aperta o botão e sai correndo E como você conheceu seu marido? Conheci meu marido no carnaval de Salvador No meio do camarote Não ficamos A gente tem uma amiga em comum Quem me apresentou ele foi Ellen Gazzaroli Ih, ah! No camarote ainda eu falei Pega o meu telefone Aí ele Pega o meu telefone com a Ellen Beleza, tal Tô no trio da Ivete Curtindo lá em cima do trio Passei na frente do camarote Olhei do lado de lá Ele tava em cima do camarote E eu em cima do trio Aí eu falei Ué? Não me ligou? Aí ele falou Ela não tem seu telefone Aí eu falei Então anota E eu gritei o meu telefone de cima do trio E ele no camarote E um monte de gente assim Anota, anota também Nem viu, menino Acho que foi a bolha que cercou ali Proteger o casal É porque era pra ser É destino Contei pra ele meu telefone E a gente se falou Foi se encontrar em São Paulo E aí No primeiro encontro Ele falou Eu preciso te contar um negócio Eu falei O quê? Eu trabalho na emissora do seu avô Há 14 anos Eu falei Ah, você tá de brincadeira É uma pegadinha É uma câmera escondida Vai sair o Ivolanda Aqui do nada E a Ellen sabia? O Ivolanda é meu estresse, cara Ele pinta Gente, a Ellen sabia Que ele trabalhava lá? Sabia, mas não me contou Falou Moça, levou o quê? Quantos anos pra apresentar, né? Pois é Mas aí depois desse encontro, desse jantar A gente não desgrudou mais e já faz sete anos O amor sempre vence, né? Deu O amor sempre vence O TG, existe amor de carnaval, viu galera? Eu conheci o... Olha, eu fui pra Cancún, amor Eu tava acima, centro, abarro, adentro E entrou mesmo Entrou e ficou É, entrou e ficou Você não pode ter vencido Ter ganhado um milhão e meio Lá no BBB Mas aqui você vai vencer E você vai ganhar Começou o show do milhão e meio Pode acertar a plateia Então, Thiago No show do milhão e meio é simples A gente vai fazer algumas perguntas pra você Tá E você precisa acertar até ganhar um milhão e meio Te lembrou alguma coisa esse quadro? Ah, eu acho que é familiar Levemente familiar Pergunta de número 1, valendo 50 centavos Vambora, hein? O que significa FIES? Fundação Interestelar do Espaço Sideral B. Fundação Intermitente no Equador Sul C. Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior C. Olha a produção Eu não sabia o que era, tá? Eles pegaram o negócio que eu não sabia o que era Perguntei pra Jéssica o que era Mas agora eu sei que é a alternativa C Está certo disso? Eu tô A plateia, ele acertou ou errou? Certa a resposta! A gente não vai errar, não A gente não vai errar Valendo 20 reais a segunda pergunta O que significa CISO? Síndrome Índigo de Sensações Urgentes B. Sistema de Seleção Unificado C. Seminário Irreverente de Subrefrigeração Universal Difícil, hein? Eu não faço a menor ideia do que seja Mas eu acho que é B Tem certeza? Eu não tenho certeza Mas eu vou chutar A resposta está... Errada Exata! A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não Mas por que mais perguntas tão difíceis? Se a gente errar, não Vamos lá Valendo 500 reais Melhorou, hein? A terceira pergunta Melhorou! Qual é o salário mínimo atual? Alternativa A 10.200 em Bitcoin Alternativa B 100.300 em barras de ouro C 1.212 reais Ah, ah Infelizmente é a C Podia ser a A Podia ser a B, né? Infelizmente Certa a Resposta A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E agora, plateia, ó Energia Pergunta Que vale 1 milhão e meio Ah, vamos levantar Que eu já fico nervosa Vamos levantar Qual a idade mínima Para se aposentar Por tempo de contribuição Alternativa A Nunca Alternativa B Daqui a 3 reencarnações E Alternativa C 70 anos para homens E 65 anos para mulheres É a C, né? É a C, plateia? Sim É a C, Brasil Alternativa correta! É a C, Brasil Você ganhou 1 milhão e meio De reais Cadê? Parabéns Ah, meu Deus Pera, gente É dinheiro Tá aí, pô É o meu Jojo money Gente, tem a cara da Jojo na nota A cara da Jojo na nota O que é dinheiro? Eita Quando você vem embora pro Brasil A sua carreira decolou Foi isso? Ah, é ruim, hein? Quando eu me formei no teatro Eu comecei a fazer A fazer teatro Fazer teatro infantil Fiz muito teatro infantil Fiz muito bicho Galinha Cobra Ator faz bicho, né? É um troço que Início de carreira de faz bicho E aí Depois eu fui fazer A oficina da Globo Fui fazer o Chico Total Tanto que na época O meu nome era Mônica Garcia Que é da minha irmã Suzana Garcia Minha mãe de Macaé Marilena Garcia Meu irmão Guto Garcia Família Garcia E aí o Chico Aliso falou Minha filha, você tem que trocar de nome Seu nome forma um cacófato Mônica Garcia Cacófato é quando a última Palavra A sílaba Encontra com a primeira E faz um Forma um palavrão Cagar Mônica Garcia Cagar Aí eu fui Peguei o nome Na minha árvore familiar Martelli Aí todo mundo fala E quando você mudou pra Mônica Martelli Sua vida melhorou? Nada Como foi trabalhar com o Chico? Maravilhoso Chico me ensinou tudo Porque o Chico Anísio Ele improvisava Ele te estimulava Ele te instigava Era um gênio, né? Eu tive dois gênios na minha vida O Chico Anísio E depois o Paulo Gustavo Ai, olha Não faz isso comigo, não Paulo Gustavo É assim Foi o gênio mais presente Na minha vida Gente Naquele filme de vocês Que você fez com ele Minha vida em Marte Minha vida em Marte Minha vida em Marte É Gente, o que você comprou? Cotonete Eu comprando cotonete É um dólar Eu fui naquele negócio Um dólar free, sei lá Claro, você entra na farmácia Tudo é um em 99 Em 99 você compra tudo No final Você sai assim Gente, gastei 600 dólares Como? Gente Gastei 600 dólares Como? E aquela cena Foi exatamente baseada Na nossa vida No que eu passava No que eu vivia Pão Gustavo também Aconteceu comigo isso Quando eu fui pros Estados Unidos Sim, sim Eu trouxe aquele negócio Que tira fedor de cocô Claro O negócio saiu fora De validade Eu nunca usei Porque a gente chega aqui E fica com pena De usar que é americano Fala Gente, vai que não tem mais Aí guarda Não é Não sei quando eu vou voltar Nos Estados Unidos É claro Primeiro Primeiro creme de rosto Caro que eu comprei Quando ganho dinheiro Eu não usei o creme com pena O creme estragou Depois disso Essa porra Esse chapéu Ai meu Deus Já pulou Já pulou Vou ficar sem Fica o negócio Desculpa Tá linda Tá linda assim Amor Naquele momento A carreira não rolou Mas quando começou a rolar? Então Aí foi Minha mãe A tal maravilhosa Que se elegeu vereadora Que botou o piniquinho Lá na bancada Minha mãe um dia Virou pra mim E falou assim Minha filha O que você tá esperando Que alguém tenha olhos pra você Não espere isso Vai pra rua Ela falou assim Na época eu já escrevi Algumas coisinhas assim Soltas E ela falou assim Pega um caixote Vai pra praça Sobe em cima E fala seu texto Pro mundo E foi aí Que eu parei tudo E eu comecei a escrever Os homens são de Marte É pra lá que eu vou Que mudou a minha vida Aí eu estreei Eu estreei Num teatro pequenininho Em Ipanema No Cândido Mendes Teatro de 68 lugares E foi enchendo E foi enchendo Eu comecei a fazer Duas sessões por dia Eu era casada Com o pai da Júlia O pai da Júlia O produtor Entrou no camarim E falou Tem muita gente voltando Você não quer fazer A segunda sessão? Aí eu lembro Que eu falei Sério? Eu não tava acreditando Naquele sucesso Aí eu lembro direitinho Quando eu entrei em cena Às 11 horas da noite O meu figurino molhado Que eu já tinha feito A sessão de nove E quando eu vi Aquele teatro lotado Foi a primeira sensação Que eu tive Meu Deus Eu acho que minha peça É um sucesso Você já dormiu em bastidores? Já? Muito Sete de filmagem E eu durmo direto Eu já levo meu direto Eu também Eu deito assim amor Quando eu sei Que eu tenho meia horinha Pra dormir Eu almoço correndo Já deito assim rapidinho E nessa correria Como eu conciliar Com a vida de mãe Já quis tirar férias A vida de mãe A Júlia sabe Que a gente sempre conversa É trabalho Maternidade Namoro Porque o namoro Demanda né Na hora que você entende Que você não consegue Ser 100% em tudo Ao mesmo tempo Você relaxa Então é o seguinte Ju, essa semana Minha mãe vai trabalhar muito Eu vou ficar mais ausente Pra você Semana que vem Terça e quarta Eu vou te levar na escola Vou te buscar na escola Vamos fazer isso e isso Você se programa Porque não dá Dá conta de tudo O tempo inteiro A gente vai falhar Entendeu? Eu quero ser Esse tipo de mãe Assim né Que tem esse jogo De cintura Cadê? Cadê? Ai Deu de jato Ô minha filha Tô tendo que trazer Pro programa Ai meu Deus Vai acostumando Amor Que é bem isso A rotina não é fácil O café da manhã É uma mamada O almoço Outra mamada E tem a mamada Entre o café da manhã O almoço Tem mamada também Tem mamada Tem mamada Tem muita mamada Eu já amamentei Tentando escrever Resolver problema É isso Aí troca o peito Aí troca o peito Porque tem essas coisas Tudo na vida o seguinte Se tiver amor Dá certo É isso Você se enxerga na Júlia? Muitas coisas Mas acho que a Júlia É mais forte que eu Eu acho ela mais madura Do que eu Assim A gente aprende com o filho Diariamente Ela me fala umas coisas Assim às vezes Que eu fico Surpresa Assim A gente é muito parceira Só eu e ela Vem aqui Júlia Senta aqui Do lado da sua mãe Rapidinho Vem cá meu avô Senta aqui Júlia O que faz você Admirar cada vez mais A sua mãe? Ela é uma mulher Muito forte Ela sempre Tá lá pra mim E ela sempre Me falou Que ela sempre Iria me apoiar Em tudo Que eu fizesse Qualquer escolha Sabe Tanto de sexualidade De trabalho Sabe É por isso Que eu amo muito ela E admiro muito ela Júlia você tem quantos anos? Doze E já dá pra ver Que você é uma grande mulher Porque você é filha De uma grande mulher Palmas pra Júlia Obrigada Júlia Te amo meu amor Olha a Júlia A orgulha Toda no estilo Meu Deus Ela é muito estilosa Ela é muito estilosa Tá bom Vamos Vamos Delicadeza maravilhosa Júlia Segura a tua prima aí Foi Pega a sua prima aí Leva Pra andar no Central Park Na lagoa Eu fiquei sabendo Que seu bofe é italiano Italiano não E assim Você já pensou em morar na Itália? Não Que canole Que canole Vamos lá todo mundo Que canole Que canole Gente Que canole E aí? Falou em Itália Bonacera senhoria Bonacera Bonacera Que bela Gente Que coisa linda Tem de que? Meu Deus do céu Tradicional Receita original siciliana Meu Deus Mistache Limão Doce de leite E creme de confeiteiro Meu Deus Eu quero creme de confeiteiro Você quer qual? Eu acho creme de confeiteiro também Ó Júlia Amo doce Se tiver ruim você fala pra mim Tá Mônica Júlia quer de que? Júlia Que me de confeiteiro Boi de confeiteiro Se tiver ruim você fala pra mim Se tiver bom fala pra todo mundo Vai descartei Hummm Amor Dá pra Júlia É o nome da minha filha E Mônica é o nome da minha mulher A massa Doutora Renata Ele tá me obrigando Falar Você é obrigada a comer Você é obrigada a comer Viu? Obrigada Se você não comer eu vou ficar muito chateada É Não posso fazer desfeita Posso fazer desfeita Pode Obrigada E aí posso ir pra galera? Vou pra galera Vou pra galera Que delícia É Júlia Muito bom Comi quase tudo Só não comi tudo pra ficar educada aqui Eu queria te perguntar Se você quer participar da nossa vinheta criativa Claro amor Então amor Roda a vinheta Gente maravilha Guto explica pra gente Temos a Jojo E o nosso relógio Precisamos fazer o nove e meia Então queremos que você seja pra gente O nosso ponteiro É De uma maneira bem criativa Do jeito que você quiser Pera aí Nove e meia Isso Nove e meia Calma Calma Maravilhosa Ou então ó Ah podia fazer Não podia fazer assim ó Olha Aí ela já começou a jantar gente né Você Você arrasou Mônica Qual é o tipo de homem Que mais te atrai Vou falar a verdade Eu não tenho um tipo físico assim Homem que me atrai Que me faz rir Porque humor tem inteligência Quem tem humor tem inteligência Eu Eu É verdade Eu já gosto de homem mais sério né O meu marido Ele é muito sério E ele brinca com as pessoas Que ele Pega intimidade mesmo Ele brinca Ele Ele dá liberdade Jojo e quando ele pega a caixinha de som Conta como é que é A madrinha dele Apoia tudo que ele faz Eu comprei uma caixa de som Esse garoto me canta o dia inteiro Quando tá em casa É sensacional Mônica Você tem que entrar na live dela Quando ele começa a cantar É a sensação Toda vez eu abro live pra fazer comida Vem ele Oi Jordana Jordana Se controla Jordana Se você pudesse ser um homem por 24 horas Que homem você seria? Eu seria um homem bem feminino Bem feminino? É Porque eu acho que os homens que tem características mais femininas São homens que são mais amáveis São mais Sensíveis Sensíveis São mais sensíveis O mínimo que a gente quer de um homem É respeito, carinho, atenção Que ele seja um gentleman É isso aí É exatamente isso Olha, se eu pudesse Se eu pudesse ser homem Durante 24 horas Eu acho que eu saí pedindo desculpa Pra todas as mulheres que encontrassem na frente É sobre isso Eu pediria desculpa por esse patriarcado É sobre isso Qual o tipo de coisa assim Que o homem faz que mais te irrita? Querer responder por mim Sem mandão Isso aí, amor Não vem se meter na minha vida Porque eu sei o que eu faço O que eu quero Não vem achar que sabe mais que eu Homem é encostado Ih, eu passo mal Eu passo mal Homem encostado Eu passo mal Agora pra mim o pior de tudo É homem que diminui a gente Você não pode se colocar jamais em segundo plano Sim, exatamente Concordo muito, Jojo Olha, mas vamos comigo fazer essa transformação? Vamos Vamos se tornar esse homem 2.0 A gente vai dar um estalo E vamos nos transformar Tá Prazer, seu Jordão Vim roubar seu coração Porra, meu nome é Martelão Aí, tô na área Sou pop a toda obra Galera Martelão, a gente não pode ir embora, né? Porra, não, cara Sem marcar corações, né? Não, porra, não tem condição É muito bom, não tem como Porra, eu já tô de olho numa mina aqui, cara Já há um tempão, porra Eu sou romântico, cara Você é romântico, né? Porra, eu me apaixono Aí Eu me apaixono Aí, de quem?